Eu vou trazer a editora-chefe do SBT News, a minha chefe aí, Letícia Sorg. Letícia, boa tarde. Obrigada aí pela presença. Olá, Afonso. Tudo bem? Como está? Muito obrigada a todos que nos acompanham também aqui no Poder Expresso. Legal. Para participar desse bate-papo também, eu vou trazer uma pessoa que entende muito aqui dessa questão política. Vamos trazer Teófilo Rodrigues, cientista político, professor aqui na Universidade de Brasília também. Professor Teófilo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Afonso e Letícia. Legal. Letícia, eu vou começar contigo então. Eu já dei uma pincelada nos números. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí. Houve uma estabilidade nesse momento, né? Uma oscilação na margem de erro. Explica pra gente o que trouxe essa pesquisa que saiu agora, faz um pouco mais de 30 minutos. Sim, Afonso. O que a gente vê nessa pesquisa? O Nunes se manteve exatamente com 27%, então ele não oscilou em nada. O Boulos estava com 26% e oscilou negativamente, então, para 25%. E o Marçal, que estava com 19%, oscilou positivamente para 21% de intenções de voto. Por que a gente usou oscilou? Porque é uma diferença que está dentro da margem de erro da pesquisa, da Datafolha, que é de dois pontos percentuais. Então, o cenário ainda é de estabilidade, né? Eu queria trazer também, Afonso, o cenário da pesquisa espontânea, que é diferente da pesquisa estimulada. É legal para o pessoal saber um pouquinho mais como é que funciona isso. A pesquisa espontânea, ela pergunta para a pessoa em quem ela vai votar, mas ela não tem as opções ali descritas. Nessa pesquisa espontânea, 28% ainda dizem que não sabem quem vai votar daqui a praticamente duas semanas. Aliás, duas semanas não, agora quase uma semana, né? Então, é o maior porcentual, né? Depois vem o Boulos, que 21% das pessoas dizem que votariam no Boulos, 16% dizem que votariam no Nunes e 16% dizem que votariam no Marçal. A pesquisa espontânea, ela é um pouco diferente, né? Porque ela não apresenta todos os candidatos, mas ela ajuda a entender um pouco. Primeiro, o quanto o eleitor está preparado para dar o seu voto, o que pode ainda mudar. E também, né, a consolidação dos votos, né, dos candidatos. Mas gostaria de ouvir nossos especialistas sobre isso, sobre esse novo cenário que o Datafolha... Novo não, né? Quase o mesmo cenário do Datafolha, mas aí nessa reta final. Eu acho que essa questão que você trouxe, Letícia, aí do que o não sei iria para o segundo turno, né? Seria uma questão importante para trazer para o professor Teófilo. Professor, por favor, para o senhor. É interessante que essa semana teve uma bateria de pesquisas, né? Houve uma primeira já na segunda-feira, feita pela Atlas, que é um tipo que faz pela internet. Que apresentou o Bônus em primeiro lugar, em pesquisa, com cerca de 28% das intenções. Na terça-feira teve a Quest, que já é uma pesquisa presencial, como é a Datafolha de hoje. Que apresentou o Nunes em primeiro lugar. E hoje teve, na parte da manhã, o Instituto Futura, colocando o Papo Marçal em primeiro lugar. Então, quem olha para os institutos fica perdido, né? Porque dos três institutos que tinham feito até durante a semana, até a manhã de hoje, cada um deles colocou um dos três em primeiro lugar. Agora, tarde, o Datafolha confirma o que estava na Quest. O Datafolha, assim como a Quest, também é presencial. E confirma o Nunes em primeiro lugar, seguido pelo Boulos, e o Marçal um pouco mais afastado na terceira posição. Parece que é isso que vai se confirmando, essa tendência de um segundo turno entre a candidatura do Guilherme Boulos e a candidatura do Ricardo Nunes. A grande questão para o próximo período será como que aqueles que não forem para o segundo turno vão se posicionar. Quem que eles tendem a apoiar, se é que vão apoiar alguém. Essa vai ser a grande batalha. Essa batalha do segundo turno já começa agora, porque é preciso haver gestos dos que estão melhor posicionados na direção desses outros candidatos, para já garantir uma empatia, enfim, uma proximidade, uma afinidade para o segundo turno. O Boulos está tentando com a Tabata, mas parece que a Tabata declarou que não quer anunciar voto no segundo turno. O partido dela, o PSB, tende a apoiar o Boulos, mas ela, propriamente, tem dito que prefere não se posicionar no segundo turno. Então, a batalha do Boulos, no caso, é garantir que ela possa se posicionar. Ela tem aí algum percentual interessante. Nessa pesquisa da Tabata Folha mostrou que ela tem 9% nesse percentual. Eu queria fazer uma correção aqui. Eu citei que o professor Teófilo, ele é professor da UNB e não ele é professor da Universidade Cândido Mendes. É isso, né, professor? Me desculpe, falha minha aqui. Eu queria só aproveitar e já então fazer uma outra pergunta aqui para o professor. A gente discutia internamente aqui se aquela agressão do assessor do Marçal iria interferir a um assessor do Nunes, interferiria aí nessas pesquisas, nessas intenções de voto e, pelo visto, a interferência foi perto de zero. Por que o eleitor aí não está tão impactado por essas questões da violência nesse momento mais, professor? O primeiro momento que poderia ter gerado um impacto eleitoral teria sido a cadeirada, né, mas eu lembro de no dia seguinte estar aqui com vocês e eu já havia alertado, olha, diferentemente da facada de Bolsonaro em 2018, essa cadeirada não vai ser para o Marçal algo que irá impulsionar, né, não vai haver uma victimização em torno dessa pediatura. Mas isso ficou claro, as pesquisas que vieram todas a seguir confirmaram aquela hipótese levantada naquele momento. Não, nenhuma pesquisa mostrou que o Marçal teve um grande crescimento desde o Pão, então ele estava mais ou menos paralisado ali naquela terceira posição. Então, não tem sido, porque o eleitor tem percebido que o Marçal é, de certo modo, que o Marçal tem impulsionado essa violência política no debate público, principalmente, em particular, na cidade de São Paulo. O que tem acontecido tem sido consequências do discurso, da forma como ele constrói a narrativa da sua candidatura. Então, dificilmente isso viraria com uma certa vitimização. O que houve depois, que foi a agressão dos assessores ali, acabou virando mais do mesmo depois de um impacto tão grande que foi a cadeirada. Então, de fato, não teve nenhuma repercussão eleitoral nas pesquisas. Letícia, eu queria te perguntar... Desculpa. Foi importante registrar que na cidade de São Paulo, o debate político tenha caído na situação ploderada, a agressão ao fim do debate. Bom, não é só em São Paulo, aqui em Rio de Janeiro, o João João Paulo, o candidato da Prefeitura, o rosto do candidato da Prefeitura. Então, lamentável que no Brasil, em todo esse cenário de apreensão política, caíram de uma agressão política. Eu só puxando a brasa um pouco para a nossa sardinha aqui, até o momento, apenas o debate do SBT não teve agressão e apenas o debate do SBT discutiram propostas. Antes disso, os outros todos aconteceram algum tipo de agressão num momento ou em outro. Letícia, eu queria aproveitar e pedir para você trazer aí a rejeição aos principais candidatos. E também, se quiser, fica à vontade para me dar uma pergunta para o professor, por favor, Letícia. Tá, Zô, oi, Anel. Assim, Afonso, a gente tem a taxa de rejeição é quando o eleitor, ele não... Diz que não vai votar de jeito nenhum o candidato, né? Então, o Marçal, ele oscilou para cima, 48% de rejeição, ele é o candidato mais rejeitado entre todos. O que a gente já vinha falando, coloca um desafio para ele no caso de um segundo turno, né? Porque é quase ele contra ele mesmo, né? Ele e a rejeição dele. No caso do Boulos, a rejeição também é bem significativa, está em 38%, mas estável. E no caso do Nunes, é de 21%. Então, o grande dado que joga a favor do Nunes no segundo turno é essa falta de rejeição, assim, mesmo com um tempo de televisão, né? De horário eleitoral bastante grande, ele é a maior coligação, por maior tempo, e ele conseguiu manter ali uma rejeição contida. Eu gostaria de perguntar para o professor Teófilo, como ele vê esse... Já que ele falou também de aliados, como ele vê esse segundo turno? E até, assim, se um eventual apoio de Marçal poderia ser mais um ônus do que um bônus para o Nunes? Enfim, diante dessa rejeição, se é que, enfim, isso vai se manter, considerando que tudo se mantenha como essa pesquisa está mostrando, né? Legal. O Marçal é o candidato preferido, quanto do Boulos, quanto do Nunes, para ir ao segundo turno, né? Quanto o Boulos prefere que esteja contra o Marçal, porque as pesquisas mostram que o Boulos vence do Marçal no segundo turno, quanto o Nunes, as pesquisas mostram que o Nunes vence do Marçal. Então, ele é o candidato preferido dos dois para ir ao segundo turno. A rejeição mostra exatamente isso, né? O que acontecerá no segundo turno. Porque você, enfim, se você tem essa alta rejeição, ela impede que uma parte do eleitorado vá para você, dos seus adversários vá para você no segundo turno. Essa rejeição alta do Boulos é um problema. Na verdade, é uma solução para o Nunes, né? É um elemento positivo para o Nunes ele ter uma rejeição tão baixa. Porque significa que há uma tendência dos eleitores, dos seus adversários, a migrarem para ele. É uma tendência maior de migrar para ele do que para o Boulos no segundo turno. Então, é um elemento muito positivo para o Nunes isso. Se deve ao fato dele, nessa conjuntura, em que você tem três candidatos fortes, tem um mais à esquerda, que é o Boulos, um mais à direita, a extrema-direita, que é o Marçal, o Nunes, estando no centro, lhe garante essa baixa rejeição. Ele é visto como mais próximo dos dois lados. Professor, os próximos debates estão previstos para acontecer dia 28, dia 30 e dia 3 de outubro. Três dias antes da eleição. Os organizadores, nenhum deles ali, falou que vai desconvidar o Pablo Marçal. Eu queria entender, na sua avaliação, de quem é essa responsabilidade para esse debate ser mantido no nível adequado ali? É da imprensa, de maneira geral? É do meio político? Como é que o senhor vê essa tentativa de amenizar essa questão violenta que a gente tem visto na eleição de São Paulo? E de quem seriam os responsáveis para tutelar ou não esse debate? O Marçal nem precisaria ser convidado para o debate por conta do tamanho do partido dele, mas faz sentido que ele seja chamado por conta dos resultados. Ele tem aparecido constantemente na terceira posição, pode inclusive, numa mudança, nas próximas posições, pode inclusive estar no segundo turno. Então, faz sentido que ele seja convidado. Agora, enfim, a responsabilidade é de quem promove a agressão, de quem promove essa forma que é deletéria para a democracia, de construção de discurso político, de narrativa, que é a agressão não necessariamente física, é uma agressão também discursiva, permanente, é a responsabilidade do candidato. A imprensa precisa convidar, precisa apresentar as candidaturas que estão colocadas em jogo do eleitorado, é um dever da imprensa. A responsabilidade principal é do próprio candidato, que tem agido de forma irresponsável até o momento, e infelizmente não tem muito mais o que fazer, a não ser o que acabou de ser feito em um dos debates, onde, a partir do momento que ele começou a reiterar um discurso agressivo, o moderador decidiu, não, você está expulso, não faz parte da regra esse tipo de comportamento, é isso que tem que ser feito. Mas aí tem que esperar acontecer o comportamento indesejado para que ele possa ser supenso, punido, expulso, propriamente liberdade. Professor, deixa eu aproveitar e perguntar também qual o senhor acha que é o papel das redes sociais e dessa nova maneira de fazer campanha para essa radicalização do discurso. A gente viu algumas reportagens mostrando a indústria dos cortes, que, enfim, o Marçal é mestre nisso e os outros candidatos tentam acompanhar esse diálogo nas redes sociais, não de forma tão bem sucedida quanto ele, mas também até com algumas questões que devem ser discutidas ainda pela justiça eleitoral. Como o senhor vê o papel das redes sociais nessa mudança e nessa radicalização do discurso? Inclusive na mídia tradicional, né, nos debates. Olha, eu não acredito que o mercado vá se autorregular. Eu não acredito que as grandes, essas grandes empresas de redes sociais, as chamadas big techs, vão garantir por si só a moderação. É fundamental que haja uma regulação. Tem que ter uma regulação legal, estatal, dessas big techs, do que acontece nas redes sociais para garantir moderação. Se há personagens, perfis que reiteradamente promovem discursos de ódio, eles têm que ser punidos, têm que ser fechados. É preciso garantir essa moderação. Hoje as empresas, as big techs, elas inclusive terceirizam para outras empresas, de modo que elas contratam, é o chamado chão de fábrica dos algoritmos. Elas terceirizam empresas que contratam moderadores a baixíssimo custo para fazer esse discurso, essa moderação. Mas esse funcionário de uma empresa terceirizada recebe um salário precarizado, ele tem uma cobrança que ele tem que entregar, sei lá, 50 postes por minuto. Estou chutando o número, mas é um número bem alto. Ele tem que entregar rapidamente a moderação das postagens por minuto. Enfim, é um serviço feito com baixa qualidade, porque depende apenas da vontade da empresa. É preciso que haja uma regulação. Infelizmente, o mundo da política não caminhou nessa direção. Havia um projeto, uma tentativa de projeto de lei para regulamentar essas big techs, essas grandes plataformas. Foi relatado pelo deputado aí de São Paulo, o Reino Esquiva, mas que, felizmente, recentemente, alguns meses atrás, o presidente da Câmara de Deputados, a Penira, arquivou, paralisou o avanço do projeto de regulamentação. Cada um mundo da política garantir isso, porque se depender da autoregulamentação das plataformas, a gente vai continuar vendo, como tem visto, muito discurso de ódio nas redes sociais. Isso é muito ruim para a democracia. A democracia, por isso, ainda que haja adversários, a construção de consensos na esfera pública. O que as redes sociais estão promovendo não é essa possibilidade de acontecer de ciclos de consenso na esfera pública. Muito bem. Quero agradecer, então, a presença e a participação dos dois aqui. A editora-chefe do SBT News, Letícia Sorg, muito obrigado. Professor Teófilo Rodrigues, cientista político, professor da Universidade Cândido Mendes. Espero contar com o senhor aqui em umas próximas oportunidades. Obrigado e uma boa tarde para vocês dois. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.